Gênesis no Lar, Evangelho no Coração Agradecemos, Senhor, por mais este encontro. Que possamos recolher aqueles elementos que a oração favorece. Sejamos inspirados, envolvidos para a grande marcha que estamos empreendendo na atual reencarnação. Que os bons espíritos visitem os lares. Que sejamos todos abençoados pelos frutos da fraternidade, da relação, da amizade entre nós encarnados E também os espíritos que se aproximam todas as vezes que unidos nos encontramos em oração. Todos em prol do Cristo, do amor, da justiça, da beleza, da harmonia, da ciência, da evolução. Agradecemos, Senhor, o dom da vida, a família, o lar, os amigos. Agradecemos, Senhor, o trabalho, o estudo, as ferramentas, a sensibilidade, a mediunidade, a caridade. Nós estamos sentados com Allan Kardec nestas manhãs abençoadas estudando o material que ele disponibilizou no livro A Gênesis, os milagres e as expedições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Estamos trabalhando o tópico, as aparições de Jesus após a sua morte. E hoje, nós vamos dar sequência, que é o item 58 do livro. Vamos a mais uma passagem. Ora, Tomé, um dos doze apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram então, nós vimos o Senhor. O Senhor, mas este lhes disse, se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que os pregaram, e se eu não colocar meu dedo no furo dos cravos e minha mão na chaga de seu lado, eu nunca o acreditarei. Lembrando que as aparições de Jesus já repercutiam. Tomé não estava sendo informado como uma novidade nessa passagem. Eles já houveram acessadas informações, por exemplo, de Maria de Magdala, dos discípulos a caminho, de Maús. E o Dídimo estava naquela condição de ceticismo. Ele não estava acreditando. Por isso ele afirma, se ele não tocasse, ele não iria acreditar. Oito dias após, os discípulos, estando ainda no mesmo lugar, e Tomé, com eles, Jesus veio, as portas estando fechadas. E ele se tocou no meio deles e lhes disse, a paz seja convosco, esteja convosco. Ele disse, em seguida, a Tomé, Colocai aqui o vosso dedo e considerai as minhas mãos. Chegai também vossa mão e a ponde em meu lado. E não sejais tão incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu e disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, tem desacreditado, Tomé, porque vistes. Feliz aquele que acreditou sem ter visto. Essa passagem está em João 20, versículo 20 ao 29. Imaginemos a surpresa de Tomé. Quando dissera que só acreditaria tocando, Jesus, em tese, não estava. E agora que ele ressurge, ele vai logo no cerne. Quantas vezes a gente solta palavras, frases, pensamentos, a esmos, e depois somos confrontados pelos sinais da vida que apontam e tudo que a gente faz, de alguma sorte, nós estamos nos responsabilizando. Na verdade, na verdade, existem informações que Tomé era um dos mais apaixonados, era um dos que mais dedicado se fez com relação a Jesus. mas também ele era o mais racional. Aquele homem dado a ciência da perquerição, um filósofo, por excelência, que pergunta, que indaga, que quer explicações. Isso é fundamental no processo do aprendizado. Então, muitas vezes a gente vê essa passagem, alguns se ficam indignados, como que Tomé poderia duvidar? Jesus o repreendeu? Passou uma lição de moral? Não, não. De forma alguma. O mestre valoriza o aluno que pergunta. Então, ele vem atender as necessidades do grupo de Tomé a definir que o mestre atende a todos de acordo com a demanda de cada um. Não tem nenhum problema. Cada um manifesta conforme as suas necessidades para o aprendizado. Porém, ele vem dizer para nós nesta manhã que bem-aventurado quem acredita sem ver. Na verdade, ele está dialogando sobre o ponto de vista do aprendizado ao nível mais essencial, mais sutil, mais volátil, mais intangível. Porque nós, na Terra, muito racionalizados nesse sistema que nos propõe no mundo ocidental, sempre querendo avaliar as consequências, os no-highs e não tanto voltados para saber o motivo, o porquê. Então, nós temos essa tendência a lidar com o aprendizado só ao nível intelectivo, perceptível, perceptível sob o ponto de vista dos cinco sentidos ou da cognição. As questões espirituais sugerem que a gente trabalhe também com a intuição, com uma visão mais profunda da alma. Isso é muito importante. o nosso encontro nas manhãs, os estudos que a casa afiá que sugere debruçar em torno da obra espírita, dialogam o tempo todo com sensibilidade e a maioria das pessoas não conseguem entender isso, querem a comida pronta no prato com o talher à mesa disposta. nós temos que valorizar todos os ingredientes, nós precisamos de saber onde que eles se encontram e quando você estiver na cozinha, se proponha a fazer também. Porque quando você tocar, quando você estiver diante de uma demanda, naturalmente você será chamado para trabalhar com esses elementos interiores e se predispor a agir, a fazer, é um passo importante. Imaginem numa manhã de domingo que a família se reúne, quantos que vão fazer o alimento, produzir o almoço? Bem-aventurados os que vão fazer, embora a gente pense que é muito melhor já chegar e está tudo pronto. ou então nossa fulana se sacrifica, meu beltrano, nem curte direito o encontro familiar. Aí nós temos aquela passagem de Jesus com Marta e Maria. São as escolhas. Maria escolheu a melhor parte. A gente pode achar que é a Marta que está na cozinha, pode ser que é a Maria que esteja. Compreenderam? beber na fonte do mestre pode ser muito mais apropriado, ajustado, conectado com o fazer do que o receber. Então, tudo depende do ponto de vista. Jesus se faz presente, materializa, mostra as mãos, as chagas, porque ele tinha capacidade, conhecimento para apresentar o perispírito materializado conforme ele queria. Isso não é sobrenatural, isso não é maravilhoso, embora por ser um ato de Jesus, sempre tem um revestimento especial, mas os espíritos se apresentam como eles querem. Então, eu fui chamado hoje pela manhã, abri por acaso a minha revista espírita de 1860 e não é que eu achei um texto, estava marcadinho, sei lá, quando eu marquei isso, o maravilhoso e o sobrenatural. Kardec diz assim, se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, produto de um sistema, poderia ela, com certa aparência de razão, ser tratada como ilusão. Digam-nos, porém, porque é ela encontrada tão vivaz em todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? É, dizem alguns críticos, porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. então, em vossa opinião, o que é maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendês por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Bom, então, conheceis tão bem essas leis que vos é possível traçar limites ao poder de Deus? Ora, então, provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que isso não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vereis se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma lei admirável. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os sentidos e, em consequência, transmitir os seus pensamentos, resulta, se assim nós nos podemos exprimir da sua constituição fisiológica. Portanto, nesse fato, nada há de sobrenatural, nada de maravilhoso. Olha que beleza! Então, Kardec está descaracterizando a materialização de Jesus, não pelo contrário, está dizendo que não é sobrenatural, que tem um diálogo com a lei da natureza. Não há aqui uma derrogação. Jesus conhece, os espíritos superiores conhecem, então eles agem conforme a natureza. Compreenderam? Que beleza! O Dídimo, o Tomé, não tem nada de sobrenatural. Eu falei para vocês, vamos pedir licença poética, literária, para Jesus, era como se ele estivesse falando assim, olha aqui, pessoal, eu avisei para vocês que eu ia desencarnar e ia voltar. Por que vocês estão assustados, assombrados? Ser fiel, Dídimo, toca aqui, vamos em frente. Ser fiel a tudo que eu ensinei, coloque em prática que tu vai ver como que a vida será diferente. Não há morte, por que temer? Você está preocupado em desencarnar? Ora, bolas, eu desencarnei, olha eu aqui, estou em carne e osso? Não, eu não estou em carne e osso, eu estou materializado, porque é possível fazer isso. Mas eu selecionei aqui, nesse texto, que é um texto extenso, e eu convido vocês, Revisto Espírita 1868, são mais de cinco páginas, Kardec explicando, tratando esse tema com muita tranquilidade. Então, ele faz uma lista, oito tópicos aqui, que eu vou reportar para vocês. Todos os fenômenos espíritas têm, por princípio, a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. sendo dois, sendo tais fenômenos baseados numa lei da natureza, nada tem de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar desses vocábulos. Três, muitos fatos só são considerados sobrenaturais porque se lhes desconhecem as causas. Assinando-lhes uma causa, o espiritismo faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. quatro, entre os fatos qualificados como sobrenaturais, há muitos cuja impossibilidade é demonstrada pelo espiritismo que os coloca entre as crenças supersticiosas. Cinco, embora o espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, de modo algum aceita a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Seis, julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar qualquer valor da própria opinião. Sete, a explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo, suas causas e consequências morais, constituem uma verdadeira ciência que requer estudo sério, perseverante e aprofundado. olha que beleza, o oitavo é longo, eu vou me furtar de ler, olha que beleza, esse sétimo item lido, a explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo, suas causas e consequências morais, constituem uma verdadeira ciência, que requer estudo sério, perseverante e aprofundado. o indivíduo quer aprender espiritismo a toque de caixa. Muitas vezes nós estamos fazendo um estudo, seja presencial ou virtual, aparece alguém e diz assim, vocês dão muita volta, nossa, vocês falam demais, sejam mais objetivos, aí o indivíduo não está ainda em condições de verificar que o estudo o ambiente ele é espiritualizado, ele é espiritualizante, então quando nós estamos sensíveis, uma frase ela abre N painéis para o nosso aprendizado, uma frase que eu leio ela repercute ao infinito na intimidade de cada um, então quando eu termino o Gênesis no Larque, mando para vocês o link, muitos que participam conosco presencialmente sob o ponto de vista de estarem na sala, acompanham de novo, isso é interessante e eu fui ver um outro lado da moeda, olha que especial, e se vocês não sabem eu vou informá-los, até pegando um papo, um diálogo muito legal que eu tive com uma querida amiga do grupo Sheila ontem, ela assistiu o estudo do apocalipse e me mandou uma mensagem sensacional, eu recebi um benefício acompanhando esse estudo, aí eu disse para ela, esse estudo é um estudo muito complexo, que a gente lida com faixas espirituais muito densas, e naturalmente espíritos que estão densificados, que estão cristalizados, que estão encarapuçados, alguns deles, com armaduras, chafurdados no lodo, no crime, na violência, são tratados nestas atividades, porque são dardos psíquicos, são vibrações, são raios de luz que penetram nas camadas mais profundas, então, bem-aventurado quem está acompanhando com esse entendimento e verifica que está sendo tratado, a mente está sendo limpa, burilada, a mente é espelho, afirma Emmanuel, então, todas as vezes que você faz uma prece, que você medita, que você dialoga com os espíritos sozinho, mentalmente, ou que você participa de um evento junto com alguém que está fomentando, que está criando um fulcro de radiação, campo magnético, amigo, amiga, é um momento histórico muito especial, mas a maioria não consegue alcançar isso, não que a gente sejamos mais melhores, não, mas Kardec está falando aqui que nós estamos estudando a doutrina com seriedade, com perseverança e aprofundadamente, quando eu cito a minha história, que é insignificante, perto da sua, perto dos demais, eu comecei a estudar espiritismo em 1987 e nunca consegui parar, e todas as manhãs, todos os momentos que eu abro a obra espírita para falar, para estudar, para meditar, para explicar, eu me coloco de joelhos e digo muito obrigado Kardec, muito obrigado espíritos amigos, me ajude a interpretar, me ajude a perseverar, me dê sabedoria para ser perseverante e aprofundar e não fazer um juízo de valor que me distancie da verdade, porque na filosofia sem humildade você não começa nada, sem coragem, sem a virtude da altivez moral para seguir, não é possível, Jesus volta para o cenário e mostra as suas mãos com as chagas a dizer para Tomé e para todos os discípulos e agora para todos nós que precisamos perceber a mão divina que nos acolhe, que nos sustenta, a mão divina que se manifesta através das almas generosas que nos toleram, que nos perdoam, que nos abençoam, a mão divina que nos dá o pão, a água que nos oferece o trabalho, as ferramentas, não pense você que é a aquisição sua, nós temos uma certa sensação que é a conquista pessoal, as questões do mundo, obviamente que eu estou falando, por exemplo, da sua casa, da sua roupa, do seu carro, do seu alimento, do seu telefone, para você ter adquirido, existe uma força divina por trás, essa força divina não é sobrenatural, ela está dentro de você, mas ela também está no coração, na intimidade de outros que te ajudaram e você não tem noção da multidão anônima que fez tudo para que esse recurso chegasse, então, como dizer eu, 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 nós, vós, todos juntos no mesmo empreendimento porque estamos conectados uns com os outros, Jesus desencarna mas volta para dizer assim, estou convosco, seja fiel, seja fiel a mim, não, seja fiel ao que eu ensinei, porque é fundamento, é vida, e quando nós somos fiéis, naturalmente nós observaremos as mãos que se estendem abençoando a nossa jornada e ao mesmo tempo no movimento de reconhecimento a gente repara as próprias mãos para verificar o que fazemos o que estamos produzindo as mãos de Jesus produziram bênçãos calejadas se tornaram marcadas pelas chagas impostas pelo mundo chagas que irradiam luz pela sua capacidade de amar de abençoar eu não vim de mim mesmo mas vim cumprir a obra de meu pai a obra da intimidade a obra da humanidade a obra da caridade a obra da sensibilidade da alteridade a obra que nos encanta nos estimula que nos abençoa que nos cura então Emmanuel o benfeitor espiritual que tem nos ajudado tanto 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 Emmanuel mais uma vez vai nos oferecer uma bela reflexão essa reflexão amigos ela se encontra no livro Fonte Viva olha que beleza no livro Fonte Viva é uma página titulada reparemos nossas mãos e agora eu farei a leitura para que vocês possam me acompanhar e depois que terminar o nosso encontro você meditar sobre essa página reparemos nossas mãos mostrou-lhe as suas mãos Jesus reaparecendo aos discípulos olha que beleza depois da morte eis que Jesus ao se identificar lhes deixa ver o corpo ferido mostrando-lhes destacadamente as mãos as mãos que haviam restituído a visão aos cegos levantado paralíticos curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças traziam as marcas do sacrifício traz passadas pelos cravos da cruz lembravam-lhe a suprema renúncia as mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem receberam feridas sanguinolentas e dolorosas o ensinamento o ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo o coração inspira o cérebro pensa as mãos realizam olha que beleza em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem mãos que dirigem que constroem que semeiam que afagam que ajudam e que ensinam e mãos que matam que ferem que apedrejam que batem que incendeiam que amaldiçam todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual que frase mãos antenas pois as mãos recebem o comando da nossa vida mental olha que beleza a sua mão não age sem uma jurisdição sem uma definição sem uma suprema vontade é a força da natureza espiritual manifestando através das mãos reflete pois sobre o que fazes cada dia toda hora cada instante não ouvides não esqueça não posteque não seja indiferente que além da morte nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra as do Cristo o eterno benfeitor revelam as chagas obtidas na divina lavoura do amor as tuas amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual onde interrompida a experiência terrestre cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras reparemos as nossas mãos essa dica do professor filósofo amigo espiritual que ouve as nossas súplicas muitas vezes nos socorre sem que saibamos nesta manhã propõe que a gente possa olhar para as nossas mãos elas estão calejadas elas estão com chagas impostas pela vida como as do Cristo bem-aventurada será a tua alma mas pode ser que a gente se depare com mãos vazias ociosas indiferentes mãos que impedem que trancam que destroem seguidores do Cristo disponibilizemos as nossas mãos para servir pense no próximo e construa algo de bom para ele porque estarás construindo para ti mesmo construa para você também use a sua mão para forjar a tua alma contribuindo para que a sua luz possa brilhar então disponibilize lave o prato o copo coloque suas mãos para trocar a fralda para limpar a babinha que saiu da boca seja da criança seja do idoso seja a sua própria um ato digno de nobreza de educação de ajuste de conduta use a sua mão para lavrar a terra usar a inchada enxó o martelo não use apenas para manusear o garfo a colher em benefício próprio contribua para fazer a sopa que fumegante que fumegante possa alimentar a tantos que sofrem com fome pelo caminho use as suas mãos para escrever poesias cartas mensagens benditas as mãos que acenam seja bem-vindo as mãos que despedem vai com Deus as mãos que se estendem para ministrar um recurso magnético trazendo motivação reparação curas a mão do médico a mão do operário a mão da costureira a mão da cozinheira a mão da parteira a mão que esfrega o pano que limpa o chão que tira o pó a mão que abraça a mão que dá carinho a mão que diz venha a mão que aponta vamos juntos a mão da esperança a mão da fé a mão da mansuetude a mão que toca um microfone para dizer tenham a conexão com Cristo pois ele é o timoneiro ele é o nauta que nos ajuda nesta viagem mãos que dizem até breve pois chegou o momento de nos despedir para que cada um possa contribuir como ensina Emmanuel com as bênçãos da vida escrevendo lições que possam ficar marcadas no livro da nossa vida com obras da paz do progresso da virtude dos valores do amor que Deus nos abençoe nesta manhã em que Gênesis Nular nos reúne propondo que sejamos filhos do Altíssimo Ave Cristo Ave Cristo assim nos despedimos felizes e agradecidos pelas mãos do Cristo que novamente acenam o porvir Música 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 Música